O que é que você está gravando? Ô Cosminho, você não me leva a mal não, mas você me deu o estilito aqui para me enterrar ele durante 6 meses para curtir, não foi isso? Só que a sem vergonha se bate, chega em casa tem limão, tem liquidificador e tem um monte de gracial aqui. Você quer que eu enterre esse litro? Como é que eu vou enterrar esse litro? E outra, tem 10 kg de açúcar ali. Eu posso fazer o tal da caipirinha ou não posso com esse litro? Eu posso, você me deu? Me deu é seu né? Então o cobrano é meu, o litro é meu, você me deu. Então você não fala nada sobre isso aqui, se eu vou enterrar o litro ou não. Isso é litro de que? É cristalina, cachaça branca. É essencial para fazer a caipirinha. Então é o seguinte, eu vou beber ela, vou fazer a caipirinha, vou beber e acabou. Eterra o litro vazio depois né? Eu posso enterrar o litro, mas vazio. E aí? Qual que é a receita aí? Receita? É um bocado de cachaça cristalina. O que é? Um melito? Um melito dela? Deixa eu ver se tem melito. Não, uma outra mais um bocadinho. Olha isso aqui. Bota cinco limão para o pasto né? Porra, é assim mesmo com a caixa com tudo mesmo? Caralho, rapaz, abre. Não, mas... Aí pessoal, ele se arrependeu de ter jogado com o caixa com tudo ali dentro e tirou. Esse limão é aquele limão da limão, né? Açúcar, açúcar que mais... que mais não falta de açúcar. Essa glacial aí não é propaganda não. Olha, não tem açúcar que fica meio... Ué, cadê o açúcar? Falou que tinha açúcar, cara. Pode ficar vazio. Tá gravando. Porra, esse é açúcar daquele grosso né? Aqui não tem açúcar não, é grosso. Bota aqui um quilo de açúcar. Que um quilo, rapaz? Que um quilo, tá doido cara? Ei, ei, fala, tá com parado. Ei. Não botou nada aí. Ih, caralho. Tá bom? Tá bom, porra. Tá bom. Se a sua tá grosso, ele embossa pra cadeira. O limão, a gente bota inteiro ou partido? O limão, qual que é? O limão tem casca. É o caldo? É. É, bota só o caldo dele. E ele botou com casca. Ele botou com casca. Ele botou com casca. Vamos ver aqui. É o que? Você tá querendo bater? Não, vamos querer fazer o... Ele botou com casca em tudo ali dentro? Mas tem caroço aqui, ó. Vai caroço também? Bateu? Vai marcar. Tira o caroço. Caroço amarga. Mas que o outro quer gravar e fica igual um palesma. Não! Tá gravando. Limãozinho, limão. O limão inteiro dentro do liquidificador, né? Achei que era com casca e tudo. Quer pra gente beber lá? Claro. Tudo não, Adriel. Mas tem gelo? Tem gelo? Tem gelo? Tem gelo? Gelo tá lindo. Tem gelo? Mais um limão. Aí, ó. Não pode botar água senão não vale. Se não tá fraco, né? Meu pai tá sorridente, galera. Ele tá bêbado. Tem gelo direito, pô. Tá bem botar meu fígado, rapaz. Eu tô espirrando água no olho. E agora o que é que eu faço? Bateu. Bateu com o gelo, né? Bateu? Cadê o gelo? Na geladeira. Ah, alguém me ajuda. Tá cansado de casa, hein? Olha o gelo, galera. Tá chegando o gelo. Olha o dedo aí, pô. Um saco. O pessoal tá assistindo. 10 a 0 já pro gelo, hein? Tá. Um sacão. não vai sair não, vai sair não, né, desculpa, me caguei tudo, deixa eu falar esse pedacinho vai sair, tem que sair, que nasceu aí, tira o plástico aí, pô, fala um negócio, que é pirinha, 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 muito caroço aí, eu tô de porra aí no peneirar, adiantou nada peneirar, é muito caroço, bate o caroço, meca, a gente bebe o caroço, porra, essa deve estar com a dele não, vamos ver se, vamos testar se está bom, vamos testar, é provar, pô, vamos testar, como é que eu vou testar? poxa, um monte de latão de cerveja aqui, eu vou testar que é pirinha, não, bota essa roupa aí e leva um casaco, hum, tá espumando, João, pra bater o limão nem coar não, deixa eu ver, vou experimentar o que aqui, pô, bota aí, pô, um bocadinho só, só pra experimentar, pra beber, amigo não, porra, a cachaça é forte, mas posso beber não que eu vou dirigir, porra, mano, gostoso, olha a Maia como está bonita, deixa eu mostrar ela, o que? vê se está forte, dá um salve aqui pra galera aqui, agora vai dirigir mais, pô, já não é habilitado, ainda vai entrar arrumar um copo, se tiver forte, bota água, forte pra cacete, só o cheiro, cachaça é puro, cachaça é puro, você tem que botar água? não, deixa assim mesmo, dá aí um golininho mais aí, não, tem que botar água um pouco, saúde galera, convida, um pouco? um pouco? não, um pouco de água, um pouco de água, tem que botar assim, rapaz, forte pra cacilda, tá gelada mesmo, vai ver aí, tá bom, pô, hum, hum, rapazśmy, Vamos ver se está gostoso Uma coisa é certa Alcool tem É forte, agora está queimando minha guela Até agora Deixa eu ver Só uma pinguinha, já vou ver Melhorou, ficou mais suave Então vamos nessa Vamos bora curtir o ano novo pessoal Feliz ano novo galera E aí E aí E aí E aí E aí